Olá, muito boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. A gente está aqui sempre depois das 18 horas para tratar de todos os direitos que nós temos a respeito de trabalho, consumidor, penal, trabalho, direito comercial, direito de família e sucessões, direito previdenciário, todos esses assuntos nós tratamos aqui no programa. Então vocês podem mandar as perguntas porque eu já já vou dar para vocês os endereços aí. Aliás, já está aí na tela o endereço que vocês podem usar, os dois endereços que vocês podem usar. Consumidor, o nosso e-mail, né? Ou então podem usar o nosso WhatsApp. Qualquer um deles vocês mandam as perguntas para nós. Esse programa é um programa de utilidade pública que está no ar graças à equipe técnica da TVE que está colocando a gente no ar a partir, desde que começou a pandemia. Eu aqui no meu escritório e na minha casa e o meu convidado lá no escritório dele, na casa dele, em qualquer lugar, onde estiver em Porto Alegre ou até fora daqui. Lembrando a vocês que, já disse, os endereços, as perguntas serão todas respondidas, os endereços que vocês usam. Lembrando também que esse programa pode ser assistido ao vivo. Basta que vocês cliquem em TVE ao vivo e daí vocês assistem no telefone, no tablet, no notebook, no computador, onde vocês estiverem, vocês assistem o programa Consumidor em Pauta. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu tenho o prazer muito grande de receber aqui um dos companheiros e parceiros desse programa de há muitos anos, doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo certo? Boa noite especial aos nossos queridos telespectadores da TVE, ao pessoal que nos acompanha também pelo Facebook, pelo YouTube. Um boa noite à nossa equipe técnica, à nossa produção. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo, Machado. Muito obrigado, Marcelo. Eu já vou ler aqui para que os telespectadores tenham a certeza de que nós não estamos aqui fazendo qualquer coisa, não. Estamos aqui prestando uma utilidade pública. É um recado que nos manda o Alexandre. Ele diz assim, ó. Parabéns pelo excelente programa que agrega conhecimento ao cidadão, pois informação é tudo. Parabenizo também os convidados que doam o telespectador e que mais temos de importante nesse mundo, que é o tempo e o conhecimento. Alexandre, muito obrigado, viu, Alexandre. Você é um dos nossos telespectadores favoritos, se bem que todos são favoritos com a mesma intensidade. Mas você nos manda essa homenagem aqui que nos deixa extremamente felizes. É bom ouvir isso, não é, doutor Marcelo? Olha, Machado, uma das mensagens aí mais lindas, mais bonitas que eu vi aqui no Consumidor em Pauta e agradecer muito aí o nosso querido Alexandre. São palavras gratificantes e é muito motivante nós recebermos esse retorno aí dos telespectadores. Pois é. Então está, né? Comfaria não dá para pensar ainda, né, doutor Marcelo, porque a gente está ainda na pandemia, né? Está dependendo da terceira dose da vacina, então não dá para pensar em confraria. É verdade. Vamos esperar mais um pouquinho aí. Eu ainda não, não acabei não fazendo a minha segunda dose. Só agora no mês de setembro farei a segunda dose e aí estaria, entre aspas, né, um pouquinho mais protegido, pouquinho só mais protegido. Mas vamos lá, vamos ver, né? A vida que segue também, né, Machado? A vida que segue, é verdade. Bom, vamos lá para as perguntas de hoje, então. A primeira pergunta é da Rafa, que mora aqui em Porto Alegre. É da Rafa ou do Rafa? Não sei. Faltei no meu serviço e é a primeira vez em quatro anos. Daí expliquei para a minha chefia que meu marido, então é a Rafa, foi fazer uma entrevista fora de Porto Alegre. Agora a chefia quer que eu assine uma advertência. E a Rafa quer saber, doutor Marcelo Armigliato Jesus, se esse pode ser o motivo para a justa causa. Boa noite, Rafa. Bom, em primeiro lugar, vamos lá. Você faltou ao serviço e essa falta foi realmente uma falta injustificada. Por quê? Porque ela não está prevista no rol das faltas legais lá do artigo 473 da CLT. Então, lá no artigo 473 da CLT, nós temos aquelas faltas que o trabalhador pode cometê-las sem qualquer tipo de prejuízo ao seu salário e muito menos sem receber qualquer advertência. Por exemplo, casamento tem três dias de falta, licença nojo, dois dias de falta. Nós temos também casos de doação de sangue uma vez por ano. A pessoa que doar sangue uma vez por ano, ela tem direito a um dia de falta. Então, lá no artigo 473 da CLT, nós temos a previsão daquelas faltas consideradas faltas legais e, portanto, justificadas. Também, algumas normas coletivas, elas preveem uma extensão dessas faltas, outras possibilidades de faltas. Então, essas faltas que estão lá no 473, mas eventuais que estejam na sua norma coletiva, são restritivas, são aquelas faltas em que você pode faltar sem ter nenhum prejuízo. Não foi o seu caso. O seu caso, a sua ausência, ela foi, de fato, uma ausência injustificada perante a lei e perante as normas coletivas. A boa notícia, Machado, é que a Rafa, ela já foi punida. Ela não poderá ser punida em duplicidade. Dentre o rol de punições, o empregador já escolheu uma, já escolheu a advertência. Então, a punição pela falta injustificada, na verdade, ela já foi dada, que foi a advertência. Não poderá haver uma justa causa por esse mesmo fato, por essa mesma falta ao serviço. Mas, a gente tem que advertir a Rafa que ela deve evitar novas faltas injustificadas. Ela não é de faltar, ela diz que foi a primeira em quatro anos, mas que evite novas faltas injustificadas, porque você já tem uma advertência, daqui a pouco vem outra, daqui a pouco vem outra, e daqui a pouco poderá, sim, vir uma justa causa. Mas, por esse fato específico, essa falta, em virtude do seu marido estar fazendo uma entrevista fora de Porto Alegre, por esse motivo, você não será despedida por justa causa, Rafa. A próxima pergunta é do Antônio, ele mora na cidade de Eldorado do Sul. Queria fazer uma pergunta sobre um assalto que minha filha sofreu no seu trabalho. Isso já ocorreu três vezes, e os proprietários do estabelecimento não puseram segurança para os funcionários nesse último assalto. Teve agressão psicológica e ela, devido ao fato, está com síndrome do pânico. Poderia pedir danos morais? Ela está tomando remédios antidepressivos. Pode pedir, doutor Marcelo? Acho que sim, Machado. Vamos lá. Primeira situação, o assalto a um trabalhador que esteja no seu horário de expediente, ou no percurso de sua casa para o trabalho, ou do trabalho para a sua casa, ele configura, sim, um acidente de trabalho. Não há dúvida nenhuma. E aí, a partir dessa configuração, cabe à empresa emitir a CAT, a comunicação de acidente de trabalho. E aí, o trabalhador será, então, periciado pelo INSS, que é o órgão responsável pela realização da perícia e pela, digamos assim, a configuração de uma incapacidade ou não que aquele trabalhador tenha sofrido em virtude do assalto. Então, a empresa emite a CAT, ele vai para o INSS e, caso ele seja afastado por mais de 15 dias, então, ele entrará em gozo de um benefício por incapacidade temporária, que é aquele antigo auxílio-doença, e, em virtude de ter sido considerado um assistente de trabalho, terá no seu retorno uma garantia de emprego de 12 meses. Essa é a primeira etapa. Em relação à indenização, vamos lá, nós temos que avaliar a casuística, o caso a caso. Por que eu digo isso? Porque há um entendimento jurisprudencial de que aquelas atividades que representem um risco para o trabalhador, a responsabilidade do empregador será objetiva. Então, vamos imaginar alguém que trabalhe como cobrador de ônibus, que trabalhe num banco, que trabalhe como vigilante, ou seja, que trabalhe em condições de risco. Para esses trabalhadores, a responsabilidade do empregador será objetiva. O empregador deverá pagar uma indenização, independentemente de ter contribuído para o evento assalto. Essa que é a realidade. Então, atividade de risco, responsabilidade objetiva do empregador. Agora, vamos imaginar uma atividade que não seja de risco. É uma recepcionista de uma academia de ginástica, de uma pequena academia de ginástica. Algo que as pessoas, muitas vezes, nem levam carteira, levam ali cinco reais para comprar uma água, para fazer um exercício. Então, numa situação de uma pequena academia de ginástica, por exemplo, que nunca aconteceu nada antes e foi assaltada, talvez não seja o caso de uma indenização a ser paga pelo empregador. Por quê? Porque há uma tendência do Poder Judiciário, nessas hipóteses, de entender que houve uma culpa de terceiros, isentando, absolvendo o empregador de pagamento de indenização. No caso prático, do telespectador Antônio, imagino que sim, que no caso dele, sim, é possível pedir indenização. Por quê? Porque já foi, já é a terceira vez que é assaltada essa atividade que ele está exercendo. Então, muito provavelmente, seja, sim, considerada uma atividade de risco, uma atividade que, certamente, chama a atenção da criminalidade. E ele refere também que essa não foi a primeira vez, já foi assaltado três vezes o estabelecimento comercial. E, pelo que se entende da pergunta, não houve nenhuma medida por parte do empregador que tentasse atenuar, diminuir esses riscos. Por exemplo, com instalação de câmeras, de vigilância, monitoramento. Em princípio, não houve nada disso. E mais, ele relata que a pessoa, inclusive, ficou com síndrome de pânico, dada a gravidade dos acontecimentos. Então, me parece que, no caso do Sr. Antônio, sim, há esse direito de pedir uma indenização por danos morais. Dr. Marcelo Armegleto Jesus, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo, mas é bem rápido aqui, o senhor sabe disso. É só o tempo do senhor fazer o que está fazendo agora, tomar um golinho d'água. E a gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta, e você está ouvindo hoje Direito do Trabalho. Estou ouvindo aqui o Dr. Marcelo Armegleto de Jesus. Vocês podem mandar as perguntas para esse programa, porque esse é um programa de utilidade pública, através do nosso e-mail, que está aí na tela, ou então através do nosso WhatsApp. Todas as perguntas serão respondidas indistintamente, independente da hora que chegarem aqui, do dia que chegarem aqui no estúdio ou aqui no meu escritório. Dr. Marcelo, temos aqui a pergunta do Arnaldo, lá de Santana do Livramento. Isso é só para lembrar a gente que tem bons vinhos lá em Santana do Livramento. É só a gente cruzar a praça ali. Mas fazer o quê? Não dá, a pandemia está aí. Então, ele diz o seguinte, saí da firma há três meses e não consigo cobrar o fundo de garantia por tempo de serviço. A caixa diz que é com a firma. A firma diz que é com a caixa. E ele fica nesse meio termo aí, não sabe se é na caixa ou se é a firma. O que devo fazer? E o pior, ele diz assim o seguinte, estou precisando muito. E daí, Dr. Marcelo? Muito triste a situação, né, Machado? Quem nunca passou por uma situação como essa de ser feito uma bola de pingue-pongue, vai para um lado, vai para o outro, um diz que não é com ele, aí volta. Realmente uma situação muito triste aí do seu Antônio, né? Mas me parece aí, seu Antônio, que a culpa e a responsabilidade seria do seu empregador. A Caixa Econômica Federal, ela, vamos imaginar aí que num período igual do programa, de 30 minutos, ela faz milhares de liberações de fundo de garantia. Então, é mais provável que o erro tenha sido cometido pelo seu empregador. E a gente sabe que esse processo da geração da chave, às vezes, pode ter algum complicador, depende de um certificado digital, válido. Muitas vezes, há uma necessidade de compatibilizar o computador, o navegador. Outras vezes, há uma necessidade de cancelamento da chave inicial para que outra chave, para que uma segunda chave de liberação do fundo de garantia seja gerada. Então, me parece, nesse caso, que a responsabilidade é do empregador. O erro seria do empregador. O que eu faria? Eu mandaria um telegrama ou um documento oficial protocolari... protocolari... Ó, agora está difícil, Machado. Faria um protocolo no empregador de uma notificação, de uma notificação, dando ao empregador 48 horas para solução da liberação do fundo de garantia. caso o empregador não cumprisse nesse prazo estipulado, então, penso que o caminho seja o ajuizamento de uma reclamatória trabalhista contra esse empregador pedindo a liberação do seu fundo de garantia e mais, mais uma multa que está lá prevista no parágrafo oitavo do artigo 477 da CLT, que diz que os pagamentos recisórios devem ser feitos no prazo de 10 dias, a baixa na carteira também deve ser feita no prazo de 10 dias e a comunicação aos órgãos oficiais que é de responsabilidade do empregador também deve ser feita no prazo de 10 dias. Se não for feita, incide a multa do parágrafo oitavo no valor de um salário do trabalhador. Então, acho que esse é o caminho. A pergunta agora é de uma pessoa que pede para não ser identificado, nós respeitamos aqui, claro, então passa a ser um anônimo, que pergunta o seguinte, sobre o fundo de garantia por tempo de serviço, que tem processo no STF, gostaria de saber se o trabalhador precisa entrar com advogado ou isso é um direito de todos os trabalhadores e não requer pagamento ao advogado? Vamos lá. A DPU, a Defensoria Pública da União, ingressou com uma ação civil pública aqui no Estado do Rio Grande do Sul que, se essa ação civil pública tiver êxito, vai abranger todos os trabalhadores. Mas vamos lá. O que seria necessário para que isso acontecesse? Primeiro lugar, o STF tem que reconhecer a inconstitucionalidade da TR como indexador do fundo de garantia. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, essa ação civil pública da Defensoria Pública da União, ela deve ser julgada procedente. Se, e somente se, essas duas coisas acontecerem com o comitante, todas as pessoas, todos os trabalhadores terão direito independentemente de terem buscado uma ação individual ou contratado um advogado. Agora, nós sabemos que algumas coisas podem acontecer. Eu não li a petição inicial da Defensoria Pública da União. Talvez, se a pessoa quiser ter a certeza, é melhor que ela entre com uma ação individual. É uma ação em nome próprio e essa ação em nome próprio não precisa nem de advogado. Se ele quiser ingressar pelo Juizado Especial Federal, basta que ele se cadastre no site da Justiça Federal e ingresse com a ação. Embora seja recomendável a figura do advogado, porque é provável que nós tenhamos cálculos complexos, alguma discussão ainda mais complexa, embora seja recomendável, não é essencial o trabalhador que quiser ele pode ingressar com uma ação individual sem o advogado. É até o limite do valor de competência dos Juizados Especiais Federais, que é de 60 salários mínimos. Então, para aqueles cálculos que forem menores que 60 salários mínimos, é possível ingressar sem advogado. A pergunta agora é da dona Valquíria, aqui de Porto Alegre. Dona Valquíria diz o seguinte, eu e minha mãe adoramos o programa Consumidor em Pauta. Olha, dona Valquíria, nós também adoramos a senhora e a sua mãe, viu? Porque são nossas telespectadoras e isso nos causa uma alegria muito grande. Ela pergunta o seguinte, me aposentei faz um ano e coloquei minha antiga empresa na justiça. Já faz quase um ano e ainda não me, não tive nenhum retorno sobre minha causa. Gostaria de saber se eu poderia mudar de advogado ou eu estou atrelado a ela, a ele, por conta que assinei meus papéis com esse advogado. E daí, doutor Marcelo, muda ou não? Olha, dona Valquíria, em primeiro lugar, vamos lá, né? O que que é não dar retorno? Não dar retorno é o advogado receber uma mensagem, receber uma ligação e não retornar, que é bem diferente de o advogado que ingressou com a ação e a ação não teve nenhuma novidade e eu não fico, por exemplo, ligando para dizer para o meu cliente, olha, esse mês não teve nenhuma novidade no seu processo. Então, nós temos que diferenciar. Eu entendo como não dar retorno àquele advogado que recebe mensagens, recebe ligações e não presta uma informação para o seu cliente. Eu vejo isso, que isso está, de fato, errado. O advogado é um prestador de serviço e ele deve, sim, dar informações para o seu cliente sempre que provocado para isso. Mas eu não fico, como eu disse, eu não fico ligando, eu faço as ligações necessárias ao andamento do processo. Vamos dizer assim, o juiz marcou uma audiência, saiu a sua sentença, a empresa juntou o tal documento, eu preciso me manifestar, o que que tu me diz disso? Nesses momentos importantes do processo, eu ligo para o meu cliente. Então, temos essa questão aí do que é não dar retorno. Eu acho que a dona Valkyrie, ela deveria marcar um horário com esse advogado, explicar para ele as suas angústias e ele certamente vai explicar o que está acontecendo com esse processo. E muito provavelmente ela vai sair de lá satisfeita. Agora, se eventualmente ela não sair satisfeita com a informação que foi lhe dada e quiser mudar de advogado, isso é possível. A qualquer momento o cliente pode revogar os poderes do advogado. Basta que ele cumpra daí com a parte do contrato de honorários que disse, que estabeleceu lá o valor para o caso de uma rescisão antecipada. então não há problema nenhum a rescisão, digamos assim, do contrato de honorários com o advogado desde que se entre num acerto, num ajuste, se cumpra aquela cláusula contratual que foi estabelecida lá no contrato de honorários. A próxima pergunta é do senhor Geraldo que mora aqui na cidade de Estém. Ele diz o seguinte, na quarta-feira, dia 18 de agosto, então é bem recente, meu patrão reuniu os 27 empregados e informou que devido à pandemia seus lucros tinham caído muito, assim como as vendas. Informou que haveria uma redução salarial de todos e que deveríamos aceitar ou ele seria obrigado a demitir muitos trabalhadores. prometemos a resposta para dentro de cinco dias. Pergunto se isso é legal. É legal, doutor Marcelo? Olha, seu Geraldo, a regra geral está prevista lá no artigo sétimo da Constituição Federal, inciso sexto, se não estou enganado, que é da irredutibilidade salarial, a menos que, ou seja, só é possível redução de salário se houver um acordo, se houver uma negociação entre os sindicatos. dessa forma não poderia ou não pode o empregador chegar no escritório, no seu local de trabalho e dizer o seguinte, olha, a partir de amanhã eu preciso reduzir o salário. Não, não é assim que funciona. Há uma necessidade de que essa redução ocorra por meio dos sindicatos, de uma negociação sindical. Essa é a regra geral. Mas nós tivemos, em função da pandemia, a edição de medidas provisórias. A medida provisória 1045, por exemplo, ela trouxe o benefício emergencial que é um programa que prevê a suspensão dos contratos de trabalho e a redução da jornada e de salários em 25%, 50% ou 70%. Então, há uma possibilidade de redução através dessa medida provisória. Essa possibilidade, no entanto, ela exige um acordo, uma vontade do trabalhador. O trabalhador tem que consentir com ela. Ela não poderá ser imposta. Agora, Machado, eu te pergunto o que você acha que vai acontecer com o Geraldo caso ele diga o seguinte, eu não quero assinar esse acordo da medida provisória. Certamente será despedido, infelizmente. Com certeza. Lamentavelmente, as coisas no Brasil são exatamente assim. Não sei se no resto do mundo também é assim, mas normalmente é assim. Doutor Marcelo Armiglete Jesus, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor e ouvir as suas respostas a esse assunto tão importante que é o direito do trabalho. Lembrando a todos vocês que amanhã, quarta-feira, eu estarei de volta aqui. Vou tratar, vou apresentar mais uma vez o nosso consumidor em pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá! Tchau!